Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a lontra é um mamífero muito vaidoso e pode ser apreciado nesta área protegida? A lontra é um animal solitário, mais noturno do que diurno. O macho pode pesar 8 quilos e ter 1,30 metros de comprimento. A pelagem é essencialmente castanho, espessa e brilhante e uma cauda longa. Ponto afilada. A lontra é um ótimo indicador da qualidade da água. É que não vive onde existem indícios de poluição. E tu, sabias que este animal passa muitas horas a cuidar do pelo? Por isso se diz que é um animal muito vaidoso.